Tá? Então, olha só, vai fletir alguma coisa essa mochila pesada se segurar bem aqui, assim? Não. Se eu afastar, começa a fletir, certo? Se eu afastar mais, se eu afastar mais, se eu afastar mais, se eu afastar mais. Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não.